A palestra magna do professor Walter Luteal, o Walter é um antigo amigo nosso, professor inicialmente no Japão, depois ele formou-se no Japão, é brasileiro lá de Pernambuco, mas formou-se no Japão, foi para a Califórnia e é uma pessoa fantástica, muito criativa e a gente então convidou para essa aula magna e ele fez na forma de vídeo. Por favor. Aqui, começa por aqui. Walter, você está aí online? Isso. Walter, muito obrigado por ter aceito esse convite do CNPq, desculpa aí que a gente atrasou um pouco, a gente não consegue ainda ser tão pontual, mas a gente está se esforçando, pode ter certeza. E ficou, eu tive a oportunidade de ver, ficou maravilhoso, a maneira como você conduziu o trabalho e a gente vai apreciar e saborar muito o seu esforço. E desde já os nossos agradecimentos ao CNPq. Com a palavra, então, o professor Walter Leal, que é professor da Universidade da Califórnia em Davis. Por favor, Walter. Obrigado, professor Evaldo Villela, cumprimentando o professor Evaldo Villela, presidente do CNPq, o presidente da Academia Brasileira de Ciências. Nós chamamos aqui Luiz Davidovich, a pronúncia é um pouco diferente aqui nos Estados Unidos. Estamos todos muito orgulhosos com a Academia Brasileira de Ciências. A gente sabe que agora a presidente da academia, a partir do mês que vem, vai ser uma mulher pela primeira vez na história da academia. Estamos todos super orgulhosos, não só da professora Helena, mas também da academia, por esse fato marcante. Parabéns a todos. Cumprimentando também as demais autoridades que estão presentes, professores, estudantes, pessoal que está no auditório do CNPq, também aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube. Estou vendo aqui, são 112 no momento que estão aqui no chat. E está muito interessante essa apresentação da revista, não é? A revista Q, que eu diria é Q-Revista. Interessantíssima, muito bonita, maravilhosa, muito orgulhosa. E vai me deixar até um pouco acanhado, porque agora eu não sei como fazer uma apresentação do livro dessa revista, entendeu, pessoal? Olha, primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que eu estou imensamente agradecido pelo convite. A Ilse Davis também se faz muito lisonjeada por participar desse evento. O professor Evaldo falou que me convidou por causa de alguns detalhes que ele havia falado, mas na verdade é que eles queriam um palestrante aqui da Califórnia, e aí o único que acorda tão cedo seria eu. Então não tinha outra opção, o Evaldo terminou me chamando. Claro que seria melhor se essa apresentação fosse presencial, não para vocês, mas para mim, porque depois da apresentação eu iria ir para o Mangai comer aquela comidinha nordestina, não é? Matar saudade. Vocês sabem que o Zoom foi um milagre nessa pandemia, não é? Mas pode ser uma coisa meio enfadonha também, principalmente para a palestra Longas. De forma que hoje eu fiz um pouco diferente. Espero que vocês gostem. Se vocês não gostarem, vocês podem pedir reembolso, porque foi de graça mesmo, então vai dar reembolso de 100%, tá? O professor Evaldo se esqueceu de dois detalhes importantes. Falou que eu fui para o Japão e estava se esquecendo de falar que eu sou perna do perno, e que eu trabalhei na Rádio Jornal do Comércio para começar a minha carreira, para pagar a minha educação. Eu fui para a Rádio Jornal do Comércio, Rádio Clube. Então, senhoras e senhores, hoje vai ser Pernambuco falando para o mundo. Vamos então começar agora com uma mensagem do nosso Chancellor, Dr. Gary May. Meu nome é Gary May, e eu sou o Chancellor de UC Davis em Norte de Califórnia. I want to send my congratulations to Say & Pay-K on its 70th anniversary. UC Davis enjoys many successful relations with Brazil and the Say & Pay-K. We have strong faculty collaborations and more than 1,000 publications with Brazilian partners since 2016. Our university also has four active agreements of cooperation with institutions in Brazil. UC Davis is home to more than 150 students and scholars from Brazil annually, and nearly 100 UC Davis faculty and staff with professional links to Brazil. We are thankful to the Say & Pay-K for funding UC Davis' Science Without Borders program since 2012, which has supported more than 100 Brazilian students. From the fields of animal science and plant pathology to chemical engineering and environmental management, this program has transformed lives and enriched our UC Davis community. Congratulations once again to the Say & Pay-K. UC Davis is grateful for your partnership, and I look forward to collaborating more with our Brazilian friends. Nosso agradecimento ao Chancellor LeMey pela sua mensagem. Como ele falou na mensagem, são mais de mil publicações de cientistas brasileiros com colaboradores da Universidade da Califórnia Davis. Entre elas, essa colaboração agora do nosso grupo, juntamente com o grupo da Exalc, do INCT dos Semioquímicos, do professor Maurício Bento e também do Márcio Silva Filho, da Universidade de São Paulo, e que foi considerada uma das melhores publicações do ASMI Journal em 2021. Parabéns ao grupo. Durante esses 70 anos, o CNPq fez coisas muito boas para a ciência no Brasil e para a capacitação de pessoal. Influenciou a vida de muitas pessoas, inclusive alguns que continuam tendo uma carreira brilhante internacional, como o professor José Scheinckmann. É um prazer enorme ter, nessa celebração dos 70 anos do CNPq, o professor José Scheinckmann. Professor Scheinckmann, é um grande prazer para mim, que sou, na verdade, uma cria do CNPq. Então, eu acho que é muito importante a gente participar de homenagear essa instituição que fez tanto pelo Brasil. A sua carreira brilhante, que no momento é professor da Columbia University, é também professor emérito da Princeton e famoso lá na Universidade de Chicago. Mas essa carreira toda brilhante começou com a Bolsa de Iniciação Científica do CNPq, é verdade? É verdade. Na verdade, ela começou quando eu, quase por acaso, apareci na porta do INPA para fazer um curso. O INPA, é claro, naquele momento era uma instituição, era parte do CNPq, não era ainda uma instituição autônoma que virou mais tarde. Então, aquilo era parte do CNPq. Então, eu cheguei ao INPA para fazer um curso e, mais ou menos, no meio do curso, perto do final do curso, o professor Leopoldo Narbin, que foi um dos grandes matemáticos brasileiros da sua geração, grandes matemáticos do mundo na sua geração, ele me disse que eu poderia ganhar uma Bolsa de Iniciação Científica do CNPq, que era algo que eu nem sabia que existia. O CNPq teve um papel fundamental na pesquisa, no desenvolvimento do Brasil, mas vamos começar por um fato importante, um marco importante, a capacitação da matemática brasileira. O senhor poderia comentar nisso? Lógico, lógico. Olha, nós começamos, havia alguns heróis brasileiros que tinham estudado parte fora, parte no Brasil, os primeiros doutorados que tinham vindo nos Estados Unidos, foi essa geração que eu encontrei quando eu cheguei no INPA, o Leopoldo Narbin, o Maurício Peixoto, o Elon Lages Lima, que é as pessoas que já estavam lá quando eu primeiro, o Silvio Machado, então eram as primeiras pessoas, algumas das primeiras pessoas que tinham feito doutorado nos Estados Unidos e voltado para o INPA. E isso era complementado com um grande número de visitantes estrangeiros, professores estrangeiros que vinham, davam cursos, passavam o tempo, etc. Com o tempo, o INPA foi se tornando cada vez mais importante para a matemática, não só no Brasil, como no mundo. E a culminação disso, na minha opinião, foi a medalha Fields que foi dada ao Arthur Ávila, que não é só uma medalha dada a um brasileiro, já seria um grande mérito, mas uma medalha dada a uma pessoa que foi treinado, fez o seu doutorado, escreveu a sua tese de doutoramento, no caso, o Arthur no INPA, numa instituição brasileira. Eu acho que vai demorar algum tempo para uma pessoa com treinamento, para outra pessoa, quer dizer, com treinamento no Hemisfério Sul, treinamento total no Hemisfério Sul, ganhar a medalha Fields, porque as outras pessoas que eram originais do Sul Global, como se diz, como a grande matemática iraniana que ganhou na versão seguinte da medalha Fields, era, já era treinada nos Estados Unidos, quer dizer, fez parte do treinamento dela no Irã, mas fez seu doutorado nos Estados Unidos. O Arthur foi um produto do INPA. Isso é realmente muito importante. Gostaria de apresentar alguns dados agora do Congressional Research Service. É um grupo do Congresso que analisa os dados de ciência. E, como se mostra aqui nesse gráfico, os recursos financeiros, o funding, de onde é que estão vindo esses fundings, claro que, para a pesquisa básica, a maioria dos recursos vem do governo federal, com quase 41% desses recursos. Mas se nota que os business, o setor público, também participa com uma grande porcentagem dos recursos até para a ciência básica. Quando se fala na ciência aplicada, a participação do setor privado é bem mais alta, 55%, uma participação menor do governo federal. E quando se vai para a área de desenvolvimento, aí, bem mais claro, a participação do setor privado, com 85,5% dos recursos para esse tipo de pesquisa e uma parte pequena do governo federal para o desenvolvimento. Onde essas pesquisas são feitas, onde estão sendo desenvolvidas essas pesquisas, os gráficos são um pouco diferentes, porque o governo federal não só financia a pesquisa, mas ele também faz a pesquisa. Digamos, o USDA, o NIH, eles têm também as suas pesquisas em andamento e financiam pesquisas de outros laboratórios, como no meu caso aqui, por exemplo, na universidade. Então, quando olhamos para quem está desenvolvendo a pesquisa, a high education, que são as universidades, têm a maior porcentagem das pesquisas básicas de 45,7%. Os business também estão perto aí, viu? O setor privado também está perto. Na ciência aplicada, o setor privado predomina com 58,2% e, para o desenvolvimento, é quase completamente feita no setor privado, com 90% das pesquisas. Dessa forma, é importante entender como é o financiamento da pesquisa, onde é que a pesquisa é feita, e aí vamos mostrar vários exemplos aqui das entidades financiadoras dessa pesquisa. Como eu mostro aqui nesse slide da SDPQ em 2012, para o meu caso particular, do financiamento da minha pesquisa, sendo financiada pelo ENAENG, National Science Foundation, USDA, NIFA, também pela Bidokian Research Corporation, e naquele momento, pelo contrato entre a FIPS e a CAPSE. O que existe aqui é um portfólio muito diversificado, são pelo menos 26 agências federais de financiamento à pesquisa nos Estados Unidos. Além disso, existem as empresas estatais, a Agência de Fomento de Pesquisa Estatais, e existem também o setor privado e filantropia. Vamos falar sobre esses casos. Vamos falar um pouco da National Science Foundation. Para isso, eu convidei um ex-diretor da NSF, o professor John Wingfield. Bom, first of all, congratulations to the Brazilian Agency here on 70 years of funding science. I'm delighted to have the opportunity to tell you a little bit about how the National Science Foundation works. It is an unusual funding agency in the U.S. in that it only funds fundamental science, basic sciences, the full spectrum of sciences, and which can inform application, and that is then taken over by the National Institutes of Health, U.S. Department of Agriculture, and so forth. But within the Science Foundation, there is a director and a deputy director that are appointed by the President of the United States. Then there are seven assistant directors, each one of which is the head of one of the scientific directorates. I was head of biology for four years, and so forth. More recently, there have been more directorates that have been appointed as part of a big funding increase to the National Science Foundation, mostly to develop technologies associated with energy and food and also information science. But the fundamental seven directorates are still there. Within biology, we had four divisions, each one with its own division director. For example, there would be molecular cell biology, division of integrative organismal systems, division of environmental biology, and biological infrastructure, which funds a lot of big equipment within biological sciences, core areas, and so forth, as well as field stations, and what have you. Thank you very much, John, for being with us today and participating in this celebration. Okay. Well, thank you for giving me the opportunity. It's a pleasure to have you with us today in the celebration of the 70th anniversary of CNPQ. Nantel Suzuki. He's a program executive of the human landing system of NASA's Artemis project. Nantel, thanks very much for joining us. Thank you very much, Walter. It's a pleasure to be with you. We're excited to return astronauts to the moon through the Artemis program, and we're hoping for 2025, if we can, so very soon. Nantel, how does NASA go about funding the research that's needed for those projects? Yes. Well, you know, NASA is a size of it. NASA is about $24 billion agency every year is our budget, and we have many different projects in that. for space exploration, we have large and small programs. The one I'm working on is to build a lunar lander for astronauts, the human landing system. We recently signed a contract with SpaceX for that lander. It was about a close to $3 billion contract to develop and demonstrate that. So we kind of do a partnership approach where we have contractors that work closely with NASA in collaboration, but they have specific responsibilities, and we have NASA engineers who work with the company's engineers. We don't own the hardware, really. We are paying for the development and the demonstration of a spacecraft. We collect the data from that so we can use that data in the future for other projects, but we, in this case, the ownership of the hardware belongs to the company, and so we kind of share the risks and the benefits of this program so that they can use their spacecraft for NASA purposes and also for their own commercial purposes. Thank you. Thank you very much, Nantel, for your participation today. My pleasure, Walter. Thank you. So, the Superfund program is one of the programs, one of the grants that I have in the laboratory. The program actually started with what's called Superfund in the U.S., and these are toxic waste sites that were designated by Congress as needing funding to clear them up given by Congress, and they took a percentage of that money and gave it to NIH to do the basic research that's needed to evaluate potential of human exposure and how to avoid human exposure and how to mitigate the Superfund toxic waste sites. So, this program has now been going on 35 years. UC Davis was the first program in the nation to actually receive funding, which we've received continually since the program started 35 years ago. It's a great pleasure to have with you today in the celebration of the 70th anniversary of CNPq. Professor John Hildebrand, who is the international secretary of the National Academy of Science and also a corresponding member of the Brazilian Academy of Science. John, it's a great pleasure to have you here today. Thank you so much, Walter. I'm truly delighted and honored to participate in this 70th anniversary celebration of the CNPq and to acknowledge its president, my colleague and friend, Evaldo Villela, as well as the leaders of the Brazilian Academy of Sciences, also great friends and colleagues, Luis Davidovich and Elena Nader. So, thank you so much for inviting me, Walter. John, we are talking about funding and I remember that you played a crucial role in the foundation of the Center for Insect Science at the University of Arizona. Can you explain how that happens and how the funding was brought to that initiative? Yeah, that's a wonderful story and I'm so glad you asked me, Walter. In 1987, I believe it was, I got together just in the late afternoon to have a beer with two colleagues, one from the Department of Biochemistry and the other from the Department of Entomology and I was from my new Department of Neuroscience at the University of Arizona. So, the three of us in different departments all shared research activity on insects and we, in the course of our conversation with help from Beer, we came up with a great idea, which was to establish a center for insect science that would be broadly based and would draw people from all over the university who were working one way or another with insects. How to fund it though? This was the question. How do we launch such an adventure that came across different colleges and in different departments? Well, it happened at that time that the National Science Foundation had just launched a new program called the Biological Centers Grants Program and there was a call for proposals. Well, we thought we might not have much of a chance because they had just started this program and there would be great proposals from all over the country but we put in a very strong proposal and to our astonishment, we received one of the three Biological Centers Grants that were awarded from the National Science Foundation and with that funding, we were able to launch the new Center for Insect Science in 1988. That was a project that was a 25-year project. The first five years of it funded very well by the National Science Foundation Center grant and then after that, when we had fully established the center and it was up and doing all the successful things we had hoped it would do, we were able to secure all kinds of other grant funding from private foundations and federal funding agencies but it was the National Science Foundation that really took a chance with us and helped us start the center. So it was pivotally important support. Thank you, John. Thank you very much and I hope we're going to see you at one of the meetings of ABC in Rio de Janeiro or another meeting organized by CNPq. I look forward to that very much, Rolte. Thank you so much. Vamos falar um pouco da sinergia de recursos financeiros do setor privado com o governo federal. Para isso, convidei a doutora Sally Roque. It's a great pleasure to have today in the celebration of the 70th year of the CNPq. Dr. Sally Roque. She's the inaugural executive director of the Foundation for Food and Agricultural Research. She just retired two months ago. Dr. Roque, it's a great pleasure to have you with us today. Thank you so much for having me, Walter, and congratulations on the 70 years. Dr. Roque, what's the foundation for food and agriculture research, FAR? So FAR is a 501c3, which is a nonprofit organization. We are the foundation for the United States Department of Agriculture, but we're also an independent foundation in that we receive money from Congress. And what we do, we're a third type of funding for agricultural research, which is public-private, and we create the combination of the two in that we create public-private partnerships to advance science and agriculture. You also spent 20 years at the USDA in the Cooperative State Research Education and Extension Service. How did it differ from FAR and from other sources of funding for research in the United States? Well, of course, the USDA is a government agency and not a nonprofit agency. So a government agency is different than the foundation in that it is public sector that is funded through the United States government. And the USDA has both in intramural laboratories, that means they have their own government scientists, and they also have extramural programs, which are grant programs that go out to scientists throughout the United States and around the world to conduct innovative research. So I spent almost 20 years there overseeing the grant process, which is a large piece of what the USDA does. And they are very innovative and they are very creative and they do a lot of fantastic research. You have such a unique perspective because you also serve at the NIH as NIH Deputy Director for Extramural Research. Can you explain to us what's the difference between NIH and the USDA that you just explained? Right. So the USDA is the Department of Agriculture, so their concentration in the science area, of course, is on agriculture research. The National Institutes of Health is also a science agency in the federal government of the United States, but its concentration is on biomedical research. NIH, as it's called, is the largest research organization in the world. They have about a $50 billion a year appropriation to conduct extraordinarily innovative research that improves people's lives and the health of people around the world. They are primarily extramural, which means they give most of their money out in the form of grants. About 85% of their funding goes out in the form of grants, but they also have a large intramural program. Again, intramural means that they're government scientists that work in their own government laboratories. So it's an amazing place. Most of you probably heard a lot about NIH during the COVID pandemic because NIH did some of the fundamental research. in the development of the vaccines. Thank you. Thank you very much. It was very good to have you today. Thank you for having me. Vamos falar agora de NIFA com o seu ex-diretor, Dr. Sunny Ramaswamy. It's a great pleasure to have you with us today in the celebration of the 70th anniversary of CNPQ, Dr. Sunny Ramaswamy. He serve as the director of NIFA during the Obama administration. Sunny, such a great pleasure to have you today. Walter, thank you so much for having me as part of this wonderful celebration of the 70th anniversary of the Brazilian equivalent of the National Science Foundation. So NIFA, N-I-F-A. It stands for the National Institute of Fluor and Agriculture and it is comparable to the National Science Foundation of the United States and the National Institutes of Health and other federal funding agencies. These are created by Congress and they get money appropriated by Congress to be spent on supporting research, science, education, translation of knowledge and the delivery of that knowledge to the end users. And so NIFA very specifically is about agriculture, food, about environmental issues, about climate change and things like that, particularly related to food and agriculture and nutrition as well. The money that comes to NIFA is appropriated by the United States Congress. The recommendation is made by the President and then Congress will appropriate and the budget for NIFA is around $1.7 billion US dollars and it's also leveraged because states are required to match and give more and then the leverage ends up being about $5 billion to $7 billion total of funding for food and agricultural research. Thank you very much, Sany, for making the time to talk to us today. Thank you. another line of funding of research very common in the United States is the philanthropy. And to explain how philanthropy participates in the American research I invite the Professor Tony James from the University of California in Irvine. It's such a great pleasure to have with us today in the celebration of the 70th anniversary of CNPq. Professor Tony James from UC Irvine. Tony, thanks for joining us. Thank you, Walter, and thank you for the opportunity. And I would like to say congratulations on achieving this significant milestone. It's been my honor to have brilliant Brazilian scientists working in my laboratory throughout my career. We work on the insect vectors of disease focusing on mosquitoes that transmit human malaria parasites and armoviruses. We are developing genetic tools to prevent the transmission by mosquitoes of these specific pathogens. When I first started working in this area, we had to do a significant amount of technical development to make it possible. This development helped us do things like isolating genes, develop transgenesis strategies to test or control DNAs, and ultimately develop gene drive systems for rapid introduction of desirable traits into populations. This kind of technology was not funded by the conventional governmental funding agencies, for example, NIH, but through private support, starting with the vision of the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation to bring modern science of molecular genetics to vector biologies, agencies such as the Burroughs Welcome Fund and Bill and Melinda Gates Foundation made possible taking on research efforts that paid off only when they were completed. Because our work straddles the basic and applied, foundation support was absolutely critical. So, vector biology, as you know today, would not exist without philanthropy. That is correct. I mean, the spark that lit the fire was provided by the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. And then, of course, following that, federal agencies like the National Institutes of Health and NSF started taking on projects that were basic in this area. But initially, the stimulus that provided by a private foundation. Thank you, Tony. Thank you very much for your participation. Great. And once again, congratulations. It's a milestone effort and a very worthy effort. And I hope you progress as well in the future. Na filantropia, também se destaca o HHMI, que financia pesquisas, inclusive a de um brasileiro famoso, o Daniel Mucida. Ele é mineiro, fez a graduação na Universidade Federal de Minas Gerais e depois fez o PHD na Universidade de São Paulo e também na New York University. Daniel, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. prazer, Walter, e aproveitar a oportunidade para parabenizar o CNPq pelos 70 anos. O CNPq é uma instituição fundamental, muito fundamental e vai ser mais fundamental daqui para frente também para a ciência e para a pesquisa brasileira. Daniel, você é pesquisador HHMI. Você poderia explicar para os estudantes e para o pessoal que está nos assistindo nesse momento o que é que significa isso e como ele ajuda no fomento da pesquisa aqui nos Estados Unidos? Claro. O HHMI, que significa Howard Hughes Medical Institute, é um instituto filantrópico sem fins lucrativos americano, inclusive um dos maiores do mundo em termos de verba, que foi fundado há algumas décadas atrás para ajudar como complementação do financiamento público para a pesquisa americana. Obviamente, mesmo sendo um instituto muito grande, ele apenas complementa a verba que vem do governo americano, por exemplo, do NIH, que tanto a sua universidade quanto a minha, recebem financiamento, mas ele é um complemento de uma iniciativa privada, filantrópica, que ajuda a verba que a gente recebe para fazer pesquisa. E tem mais ou menos 300 pesquisadores nos Estados Unidos que são investigadores do Howard Hughes Medical Institute e basicamente ele dá uma verba que a gente é uma verba generosa para pesquisa no laboratório, além de ajudar, por exemplo, ele cobre o salário ao invés de ter o salário pago pelo governo federal, por exemplo, ou pela instituição, ele cobre o salário e, além disso, ele dá várias oportunidades de verba extra como para equipamento, você pode pedir, além da verba anual de pesquisa que já é generosa, ela equivale mais ou menos a três desses financiamentos normais americanos que chamam R01, que é do governo federal. Daniel, durante o seu percurso até aqui, você também teve a Bolsa de Iniciação Científica, que me parece uma coisa muito única no Brasil, aquela iniciação científica, quando você era aluno da Universidade Federal do Minas Gerais, correto? Correto. Sem dúvida, a Bolsa de Iniciação Científica do CNPq foi uma ajuda importantíssima quando eu estava começando na carreira de pesquisador na UFMG, quando eu estava no laboratório do Nelson Vaz e da Ana Faria, no departamento de bioquímica e imunologia na UFMG, e possibilitou, de fato, entrar na ciência sem depender de ter um trabalho extra, por exemplo, para conseguir pagar a passagem de ônibus e tal, comida, é uma ajuda importantíssima, ainda que defasada hoje em dia, realmente a ciência precisa de ter atualização nas verbas científicas que foram cortadas recentemente, mas no meu caso, particularmente, e no caso de muitos pesquisadores, foi uma ajuda fundamental nesse início de carreira. Muito obrigado, Daniel, foi um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer foi meu. E para falar de inovação, eu convidio Scott Hutchison. It's a pleasure to have with us today in the celebration of the 70th anniversary of CNPq, Dr. Scott Hutchison. He was in the faculty at the University of Nebraska as adjunct professor, served also in the private sector, former president of the Entomological Society of America, and recently served as deputy undersecretary of agriculture of the United States Department of Agriculture. Scott, thank you for joining us today. Thank you so much, Dr. Leal. It's such a pleasure to see you, my friend, and I'm honored to be able to contribute to this special program. First, let me just say many congratulations to CNPq on a distinguished history leading to the 70th milestone anniversary. What a tremendous legacy you all have made for Brazil and indeed the world by focusing the tremendous scientific talent on your nation's biggest challenges and by working collaboratively with your global counterparts like the Global Network of Academies of Sciences, the Interacademy Council, the Interamericans Network of Academies of Sciences, just to name a few, you've really expanded your impact and influence and most of all, you're still very, very young and have so much more influence and impact ahead. Scott, you have this background that comes from academia and also private sector and you have this vision that you should have innovation and discover goals that are very important in our enterprise. Can you elaborate on that? Yeah, thank you. Yeah, for sure. I mean, from my entire career, from the private sector through my time at USDA, one of the things that I've advocated for strongly is the notion of begin with the end in mind and what that means is we understand, we all understand and certainly this audience understands the importance of research in all facets and approaches to really understand and scope the possibilities. And we also have many opportunities through the government, the governments, through various organizations, including private sector organizations, to develop a strategy, to develop things that really we look at needing to address in the future. But, Walter, what's often missing is somewhere in the middle we need that vision of what that solution could look like. What is the outcome of this research? How does it link together? Because there are so many moving parts and no particular program is likely to solve the entire challenge. And so it's important to develop what I refer to as discovery goals to steer and guide the development of research towards those outcomes to help best address those solutions that we all seek, whether it's in terms of environmental, in terms of economic, or whether it's in terms of sustainable aspects of agriculture, which has been my area of focus, or many other areas across society. Thank you, Scott. Thank you very much for your participation today. É um prazer enorme ver o progresso da ciência brasileira, como se mostra nesses dados aqui gerados pela Nacional Science Foundation, os últimos dados disponíveis, que são dos 15 países maiores produtores de publicações em ciência e em engenharia. E aqui estamos mostrando só publicações com autores domésticos. Aqui não tem publicações em colaborações com autores internacionais. O Brasil se destacando na décima posição. Há 20 anos atrás o Brasil estava na 17, estamos agora na 10. Isso é muito bom. Claro que a China e os Estados Unidos em primeiro e segundo lugar em termos de número de publicação, seguido pela Índia, Japão, Rússia, Alemanha, United Kingdom, Itália e a Coreia do Sul. O Brasil numa posição destacável, é muito bom ver o Brasil nessa posição e claro que para isso o CNPq é um dos catalisadores desse progresso da ciência brasileira. O CNPq com tantas colaborações internacionais, isso daqui se mostra uma visita da National Science Foundation que por coincidência eu estava visitando o CNPq naquele mesmo momento e o então presidente Aragão me convidou para participar da foto. Uma outra foto marcante é essa aqui do doutor Glaucio Oliva, então presidente do CNPq assinando o acordo com a UC Davis para o financiamento do Ciências Sem Fronteiras para a capacitação de estudantes de graduação. Esse teve um marco importante na vida de muitos estudantes, um deles a Tami Guimarães que não tem nada a ver com o Jorge Guimarães ela hoje é uma professora aqui nos Estados Unidos. Ela é brasileira formada pela Federal do ABC fez doutorado aqui nos Estados Unidos e hoje é professora da Penn State no Departamento de Engenharia Mecânica. Tami, prazer enorme tê-la aqui conosco. Prazer é todo meu, professor Walter. Muito obrigada pelo convite para ter essa oportunidade de parabenizar o CNPq pelos 70 anos. Você veio aqui para o C. Davis como um estudante do Ciências Sem Fronteiras. Nos conta como é que foi essa história. Exatamente. Eu sempre quis estudar no exterior sempre tive essa vontade desde antes de entrar na faculdade e entrei na UFABC fui da primeira turma do primeiro vestibular e aí em 2012 surgiu o programa Ciências Sem Fronteiras pra graduação sanduíche e eu participei desse programa passei um ano na UC Davis realizando disciplinas da engenharia mecânica e da engenharia elétrica e tive a oportunidade também de fazer um estágio de pesquisa em um centro de pesquisa no campus da UC Davis que foi transformador foi grande chave pra eu decidir realizar um doutorado. É esse fomento da pesquisa brasileira que ajuda mesmo a formação do pessoal. e em 2018 você concluiu seu doutorado na Virginia Polytech e daí você terminou concursando para a Penn State onde você hoje é professora. Aí a pergunta que fica é por que você não ficou no Brasil? É uma boa pergunta professor Walter. Eu também fui bolsista do Ciências Sem Fronteiras de doutorado pleno então eu realizei esse doutorado na Virginia Tech em Engenharia Mecânica com Bolsa do Brasil também e claro que o meu desejo era voltar para o Brasil no momento que eu fui e durante muitos anos eu quis muito voltar para o Brasil e estar de volta no Brasil como professora como pesquisadora infelizmente eu não tive essa oportunidade eu concluí em 2018 acabei indo para um pós-doutorado na Alemanha e trabalhei também um pouquinho na indústria e surgiu essa vaga na Penn State como professora no Departamento de Engenharia Mecânica e eu abracei tanto que hoje estou devolvendo investimento que foi feito na minha pesquisa na minha formação ao Brasil então esclarecendo quer dizer que você está pagando de volta ao Brasil pelo investimento não só da forma monetária retornando os dólares para o Brasil mas também fazendo alguma coisa que você não teria obrigação de fazer que seria você juntar o Brasil disseminar a pesquisa fazer os laços entre Brasil e Estados Unidos e entre a Penn State e as outras universidades aí no Brasil não é isso? Exatamente eu acredito muito no potencial do estudante brasileiro na qualidade do ensino superior brasileiro e quero realmente que existam mais oportunidades para os alunos brasileiros irem para fora e também para os alunos americanos virem para o Brasil e passarem tempo aqui e terem essa experiência de outra cultura de outro idioma e de uma experiência internacional Tami tem algo mais que você conseguiu durante o Ciência Sem Fronteiras na sua visita aqui nos Estados Unidos tem claro que tem além da experiência internacional que foi incrível para inglês amizades e tudo mais foi durante o Ciência Sem Fronteiras na UC Davis que eu conheci meu marido Pedro Ivo Guimarães que também já era Guimarães antes da gente se conhecer e ele cursou biotecnologia na Universidade Federal do Pará ele é de Belém do Pará e se não tivesse sido essa oportunidade de a gente se encontrar pelo Ciência Sem Fronteiras na Califórnia a gente provavelmente não teria se conhecido aqui no Brasil então também esse programa tem um espaço muito especial no meu coração e na minha vida outro estudante do Ciência Sem Fronteiras que virou um data scientist é o Tarciso Oliver Tarciso 10 anos atrás você estava aqui na UC Davis é verdade estava embarcando nessa aventura extraordinária o que você aprendeu aqui nessa estadia quando se veio com o Ciência Sem Fronteiras basicamente teve duas coisas principais que foram a fluência no inglês tanto de leitura escrita comunicação e também foi introduzido ao mundo da Ciência de Dados que foi muito importante também e com esse aprendizado como você está pagando de volta o investimento que o Brasil fez em você? Bem, hoje eu posso usar essas habilidades que eu adquiri lá para trabalhar e fazer trabalhar com ciência com pesquisa e inovação aqui no país trabalho num laboratório ligado à Universidade Federal do Campina Grande com parceiros nacionais e internacionais fazendo desenvolvimento de software na área de ciência de dados trabalhando com inteligência artificial com tecnologia de ponta com parceiros internacionais e podendo contribuir para o desenvolvimento do país e fazer com que a gente possa estar também caminhando junto com as grandes nações que estão avançando o desenvolvimento tecnológico do mundo muito bom continue bom trabalho e vamos comemorando aqui os 70 anos do CNPG simbora com mais um exemplo aqui de como o Ciências Sem Fronteiras influenciou a vida desses estudantes o Rafael Góes hoje virou empresário Rafael 10 anos se passaram depois que você veio para cá com o apoio do CNPG no Ciências Sem Fronteiras e passou um tempo aqui na UC Davis o que aconteceu de lá para cá? muita coisa foi a melhor experiência da minha vida de lá para cá depois do intercâmbio eu fiz mestrado fui curso de mestrado pelo CNPG também em parceria com a Fundação Araucária aí depois virei engenheiro de uma indústria automotiva e por fim fundei uma empresa uma startup a Dixter onde eu estou desenvolvendo veículos autônomos para logística industrial foi um longo caminho o que é que influenciou mais a você aqui nessa sua vinda aqui para os Estados Unidos em termos de depois 10 anos depois ser um empresário olha eu acho que a parte de comunicação inglês foi fundamental o desafio de se integrar num ambiente totalmente novo com pessoas desconhecidas numa realidade diferente eu acho que foi algo que me fortaleceu muito como pessoa também a disputa com os americanos então acadêmica de você se dar bem você ir bem num ambiente diferente eu acho que agregou muito para que a gente tenha essa confiança e resolva arriscar investir muito bom muito obrigado pela sua participação obrigado professor é uma honra vamos continuar então com aquela entrevista com o professor José Schenkman qual a mensagem que o senhor daria aqui no encerramento para a turma jovem que está começando agora que como o senhor foi lá na porta do ímpar para fazer um curso e terminou tendo uma carreira brilhante que mensagem que o senhor daria para essa olha eu não sei se é uma carreira brilhante mas eu acho que em primeiro lugar eu gostaria de dar uma mensagem para os políticos no Brasil tá o CNPq foi uma foi uma foi uma instituição historicamente muito importante e que hoje no ano quer dizer hoje eu falo no ano de 2021 que acabou de se encerrar teve o seu menor orçamento em pelo menos duas décadas né então isso realmente é um negócio realmente eu acho uma grande uma grande destruição de uma instituição que ainda é muito boa né mas que poderia estar muito melhor se tivesse sido mantindo o ritmo de crescimento que ela teve em décadas passadas e a mensagem para as pessoas é que fazer pesquisa é interessante você tem uma boa formação eu falo mais de vamos supor do lado ligado a matemática mas também a biologia física são todos campos importantes né e ciências sociais como economia que se beneficiam muito dos avanços dessas outras áreas né então eu acho que é uma coisa que é muito boa a carreira mesmo no Brasil hoje ainda é apesar de todos os problemas que foram criados mais recentemente ainda é uma carreira muito atraente lhe permite um grande sucesso lhe permite uma integração na economia mundial e na ciência mundial eu fico sempre muito entusiasmado com um número de brasileiros muito bons que estão fazendo pesquisa no meu campo que é economia no Brasil fazendo pesquisa de ponta e publicando os melhores nas melhores periódicos dos melhores periódicos internacionais isso é um grupo muito maior do que no começo quando eu entrei nessa profissão nós éramos sei lá dois gatos pingados ou três gatos pingados sei se fosse mas de repente você chega a um ponto em que você tem um grande número frequentemente aparecem pesquisadores brasileiros fazendo trabalhos de ponta que são publicados em ótimos periódicos e muitos citados não poderia deixar de encerrar sem lhe perguntar sobre o background aí do seu Zoom que é o Rio de Janeiro que é o Rio de Janeiro isso é saudade mesmo eu não estou no Rio de Janeiro eu cresci no Rio claro e eu sinto saudade de vez em quando eu coloco quando eu não colocava esse eu colocava um de futebol eu sou flamenguista então ainda ainda sou flamenguista ainda estou do Flamengo então eu gosto de ter um Zoom que me liga a minha cultura a cultura que eu ainda me sinto muito ligado apesar de todos estarem nos Estados Unidos muito obrigado muito obrigado obrigado Valter obrigado a você por essa oportunidade de participar desse projeto ok voltamos então a Davis daí do Rio de Janeiro para encerramento aqui nós sabemos que estamos passando por uma fase difícil um momento difícil mas graças a mobilização do CNPq da SBPC da Academia Brasileira de Ciências os recursos do FNDCT foram liberados permitiu a chamada universal projeto RAI e a continuação dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia temos dias melhores pela frente vamos continuar o CNPq fazendo um trabalho sensacional nos últimos 70 anos gostaria também de agradecer a Cristiane e a Patrícia que estão fazendo a tradução simultânea eu acho que a parte mais difícil não é traduzir de português para inglês ou de inglês para português a parte mais difícil deve ser de entender o português de nordestino mas elas estão fazendo um trabalho excelente aí na tradução a Elisa a Mariana da ABC e do CNPq que tiveram por detrás de tudo isso trabalhando sábado e domingo para que fosse possível fazer esse trabalho aqui nós tivemos que fazer uma maneira um pouco diferenciada um híbrido com apresentação ao vivo e via vídeo porque os vídeos quando são transmitidos diretamente pelo Zoom eles começam a engaguejar e fica a qualidade baixa de forma que fizemos essa estratégia aí para colocar tipo um sanduíche com a apresentação inicial aqui o final aqui e o vídeo intermediário mais uma vez parabenizando ao CNPq eu tenho ainda mais duas horas de palestra mas sei que vocês estão com fome e vão querer ir para o mangai quem for aí para o mangai por favor manda uma foto dessa comidinha nordestina para matar a saudade aqui nossa entendeu muito obrigado a vocês igual a outros eu gostaria eu gostaria de fazer um encerramento tipo o Ivalima fazia na Rádio Jornal do Comércio o Ivalima terminava o jogo fazendo assim e lembre-se do torcedor a Júris Rimê é nossa para sempre claro que roubaram a Júris Rimê não ficou nossa para sempre então eu gostaria de imitar o Ivalima nesse final aqui o Ivalima foi uma pessoa fundamental que me ajudou tremendamente na minha carreira me deixou trocar propaganda da rádio pela mensalidade do cursinho para poder que eu conseguisse entrar na universidade então teve um papel fundamental então eu vou encerrar como o Ivalima eu vou falar assim graças ao CNPq a medalha Fields é do Ávila para sempre boa tarde pessoal